Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e sigo com você em mais um Governo Agora. O maior avião de carga do Brasil foi entregue hoje em Anápolis, Goiás, ao presidente Jair Bolsonaro. É o KC-390 produzido pela Embraer a pedido da Força Aérea Brasileira. O novo cargueiro da Força Aérea Brasileira está pronto para voar. O KC-390 aterrissou nesta quarta-feira na ala 2, base aérea de Anápolis, cidade de Goiás, e vai apoiar a FAB na missão de proteger o Brasil. Fabricado pela Embraer, é o maior avião militar desenvolvido no hemisfério sul e tem capacidade de realizar todo tipo de operação de transporte, além de missões de reabastecimento, socorro humanitário, busca e resgate e combate a incêndios. Sob suas asas, continuaremos a levar o alento aos irmãos enfermos, apoiando a população, seja em situações de calamidade pública, seja transportando o progresso e a esperança para os locais mais longínquos. O governo comprou 28 aeronaves, um investimento de mais de 7 bilhões de reais. A expectativa é que todos os aviões sejam entregues até 2024. Unidades do KC-390 também foram vendidos para Portugal. A entrega do avião, além de representar significativo incremento na capacidade operacional da Força Aérea, possui enorme potencial para ampliação e participação brasileira no mercado internacional de defesa, possibilitando inegável contribuição para a economia do país. Durante a cerimônia de entrega do KC-390, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido com honras militares e fez o batismo do novo avião. Em seu discurso, Bolsonaro falou sobre a importância de defender a soberania do país. O Brasil é um país pacífico, mas não pode continuar e não continuará sendo passivo a esse tipo de agressão à nossa soberania. A Amazônia brasileira é nossa. E agora à tarde, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que garante pensão vitalícia a crianças que tiveram microcefalia por causa do vírus da Zika. Com a medida, os familiares não terão mais o risco de perder o auxílio do governo. Mais de 3.100 crianças que nasceram com microcefalia entre 2015 e 2018 terão direito à pensão de um salário mínimo. O benefício deve ser solicitado no INSS e será concedido à pós-perícia médica para confirmar a relação entre o vírus Zika e a doença. O governo agora fica por aqui. Acompanhe também nossas redes sociais. E uma boa noite para você. E aí